Olá, o Ecofuturo apoia a formação de uma coalizão pela implementação da Lei 12.244. É uma lei que exige que todas as escolas tenham biblioteca até 2020. Está comprovado que o acesso à biblioteca melhora a educação. Você pode participar dessa campanha. Peça para as autoridades da sua região. A criação que leve em uma biblioteca para a escola do seu filho, para a escola do seu neto, do seu sobrinho. Participe! Veja no nosso site mais informações.